De criança para criança, criamos juntos o episódio de hoje, o ponto de acumulação, o grande rabanete. Cento dias, o vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. O rabanete cresceu tanto e ficou grandão grandão. O vovô decidiu arrancar o rabanete para comer no almoço. Então ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete saiu da terra. Então ele chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. A vovó segurou o vovô. O vovô segurou o rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete saiu da terra. Então a vovó chamou o neto para ajudar a puxar o rabanete. O neto segurou na avó, a avó, o vovô e o vovô no rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete saiu da terra. Então o neto chamou o leão para ajudar a puxar o rabanete. O leão segurou no neto, o neto, na avó, a avó, o vovô e o vovô no rabanete. Nada do rabanete saiu da terra. Então o leão chamou o macaco para ajudar a puxar o rabanete. O macaco segurou no leão, o leão no neto, o neto na avó, a avó no vovô, o vovô no rabanete. E nada do rabanete saiu da terra. Então o macaco chamou a vaca para ajudar a puxar o rabanete. A vaca segurou o macaco, o macaco no leão, o leão no neto, o neto na avó, a avó no vovô, o vovô no rabanete. E plope arrancaram o rabanete da terra. Vaca disse, eu sou o mais forte. Então o bologu disse, que é a união que faz a cruz. E juntos comeram o rabanete que deu para todos e ainda sobrou um pouco para a formiga que passava por ali. E juntos comeram o rabanete que deu para todos e ainda sobrou um pouco para o rabanete. E juntos comeram o rabanete que deu para todos e ainda sobrou um pouco para o rabanete.